Tudo bom pra vocês? Eu quero pedir Pra vocês visualizarem O vídeo Que eu Própria Fiz Para vocês Fiz um canal Planeta da Manu E é muito legal É bastante legal Só que essa vozinha não tá ligada Foi do meu irmão É muito legal Então é muito legal Tem desafios Só não tem travessura Por que travessura, gente? Não é esse Deus Os canais que tem travessura Eu compreendo Por que? Porque tem que compreender Com as religiões dos outros Por isso que a gente não pode falar Ai, eu vou assistir Tá bom? Não vou assistir Mas Desculpa, gente Mas A gente pode não assistir Mas a gente não pode ficar Não assistir por causa que ela é isso Não, a gente não vai assistir Porque ela tá indo atrás Porque tem travessura E Deus não gosta disso Entendeu? Hoje vai ter O desafio De quem Pula mais alto Mas se vocês quiserem Bota aí no comentário Vai passar aí embaixo O negócio Pra vocês que tem o planeta Manu Normal Não tem um É normal E o planeta Manu Dois Tá? Que é tipo O planeta Manu Normal É tipo O planeta Manu No um Por isso Que o outro É o planeta Manu Dois Entendeu? Vai Vai ter o joinha E não gostei Vocês botem joinha Por favor Se vocês não gostaram Posso fazer o que? Né? Então Vou chamar ali O concorrente Que vai fazer Pula mais alto Comigo É o meu irmão Samuel Samuel Ele já está vindo Samuel Vem cá Meu irmão está A linda guardanha Deixa eu ver quantas visualizações Gente Está no meu primeiro vídeo Gente Top